Mais uma vez aqui no município de Gado Bravo, aqui ao meu lado está o doutor Paulo ladeado por Carlos Malombado, ambos respectivamente candidato a prefeito e a vice-prefeito Doutor Paulo que está candidato a prefeito aqui no município pelo PSDB Doutor Paulo, como o senhor justifica essa decisão de novamente conduzir e governar o município de Gado Bravo? Isso é uma decisão que eu considero muito importante Eu sempre digo, eu não estou procurando emprego como prefeito E graças a Deus, Deus já me deu demais Mas como eu gosto da política e gosto do município de Gado Bravo E além do mais, de mostrar que é possível fazer as coisas com poucos recursos Eu me propus ao povo ser candidato para apreciação da população Doutor Paulo, nós que andamos todo o Nordeste Brasileiro Nos deparamos com situações difíceis Uma delas, uma das mais, é essa escassez de água, essa falta d'água No seu plano de governo, obviamente, está inserido pontos destinados a minimizar o sofrimento desse povo maravilhoso Como o senhor comenta as ações emergenciais no combate à seca? Olha, o que cabe ao município? O município só cabe, são ações paliativas Porque, na verdade, isso é um problema muito profundo Que deve ser resolvido por ação do Estado e do Governo Federal Com a construção de barragem, além do mais, que faça essa água chegar à casa do povo Está muito necessitada Mas a Prefeitura tem também a sua responsabilidade de procurar ações para minimizar Eu acho que, no momento, o que a gente pode fazer é abaixar através de carro-pipa Já que nós não temos um sistema de adutor disponível no município Doutor Paulo, o senhor está candidato pelo PSDB O Governador do Estado é ligado ao PSB Quais são as expectativas de relacionamento, caso o senhor seja eleito com o Governo do Estado? A bem da verdade é que o prefeito, depois de eleito, não tem partido O partido é o partido do povo E ele deve procurar as forças, todos os recursos disponíveis Mesmo que seja o governo de oposição, para iniciar o povo E acredito que o Governo do Estado não vá se ater a esse caso partidário Porque o prefeito é de todos E deve procurar benefícios para toda a população Doutor Paulo, o município de Gado Bravo é um município grande, extenso Mas também é um município novo Para geração de emprego e renda Caso aquelas empresas desejem se instalarem aqui no município Aquelas indústrias, aqui no território de Gado Bravo Fica então confirmado o compromisso de oferecer incentivos a essas empresas, a essas indústrias? Bem, é claro, acho que o que tem mais prejudicado a essas iniciativas É justamente essa escassez de água no município Primeiro nós temos que procurar o abastecimento da água Porque a água é vida, a água é tudo Nenhuma iniciativa pode prosperar sem água Então a primeira iniciativa deve ser a gente procurar resolver esses problemas Referente ao abastecimento da água Tanto para o consumo humano, para o consumo animal E também industrial Eu acredito que a dificuldade nossa de trazer qualquer indústria para a nossa terra É justamente essa dificuldade Nós já temos até uma rede de estrada disponível O que falta é justamente isso aí O apoio do governo do estado, do governo federal É porque nós temos aí água, né? No rio Paraíba Entendeu? A Cãoã está aí, ainda tem muita água E só não está com mais Com uma reserva maior porque foram abertas as comportas, né? Mas é possível abastecer o município de Gado Bravo Através de A Cãoã Através de sistema adutor? De sistema adutor Que tem, mas está obsoleto Entendeu? A água está chegando Em Arueiras Mas muito deficiente E o sistema de Gado Bravo Depende do sistema de Arueiras A Arueira não está soltando água para Gado Bravo Para Cajepa Então nós temos que resolver esse problema junto com a Cajepa E ações junto ao governo do estado Doutor Paulo, nós vivenciamos hoje, infelizmente, problemas de várias naturezas A exemplo do problema financeiro, econômico Essa escassez de água é um grave problema também Temos que estar atravessando também crise política Mas qual a sua mensagem a essa população maravilhosa Esse povo guerreiro Esse povo bravo Que faz juiz ao nome E hospitaleiro aqui de Gado Bravo Para uma perspectiva de futuro bem melhor Como candidato a prefeito Eu sempre digo que a célula da nação é o município Se o município vai bem Os municípios vão bem A nação vai bem Então é necessário um maior investimento Dar uma maior autonomia Aos municípios Porque quem sabe onde está o problema é o município Não é o governo federal que está em Brasília Ou o governo do estado que está lá na capital É o município que enfrenta as necessidades É ele que está sabendo das necessidades do povo Então é o ideal que houvesse uma maior liberação Um maior entrosamento dos poderes Para que o município tomasse a iniciativa E que essa iniciativa participe do governo do estado e do governo federal Mais recursos para o município O município está recebendo muito pouco de participação Nos recursos estaduais e federais O senhor é a favor do pacto federativo? É lógico, é o pacto federativo Já que nós somos uma federação Nós temos que ter essa federação ativa Que não vai tudo para o governo federal E nada para os municípios Os municípios estão aí pendurados Entendeu? Numa crise dessa Numa seca dessa Entendeu? Necessitando de mais recursos Para oferecer Melhorar as condições De saúde do povo Melhorar a educação E assim por diante 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 A gente vai ter que ver E assim por diante